E hoje no Japão Supermercado tem novidades pra você. Hoje no Japão Supermercado temos aniversariante Dalila. Parabéns Dalila, feliz aniversário. Dalila, olha que nome lindo. A nossa grande empacotadeira. Parabéns. E a Roberta também, né? Roberta também, maravilha, operadora. É isso aí, já ganhou o presente? Depois não lhe dá depois. Olha, começou a promoção aqui no BIS. O BIS baixou pra um real e noventa e nove. Olha só que barato. O carrinho tá aqui na frente do caixa número um. BIS e quatro reais por um real e noventa e nove. Loucura, loucura. Até você que tá chegando agora vai comprar porque o preço está muito bom. Olha o BIS, olha o BIS. Só um real e noventa e nove. BIS e chocolate um nove e nove. Promoção especial pra você. Supermercado do Japão vendendo BIS na promoção. Um nove e nove. Um nove e nove tem BIS na oferta. Olha o BIS, olha o BIS na promoção. Olha aqui, Dalila. Meu presente pra você. É. Feliz aniversário. Obrigada. Muitos anos de vida.